O decreto-lei foi certificado RAI para o cidadão e a honra do Conselho-Ministro. Ministro de Justiça Manuel Cárceres da Costa, encontro o Presidente da República Francisco Guterres Luolo e o Palácio Presidencial Dili, onde informa quando a implementação do decreto-lei, número Sanulo-Recentolo, barra de honra Sanulo-Recentito, quando foi certificado RAI para o cidadão Sira, a nessa lei de informação cadastrais, lei de registro credencial, no lei de regime jurídico. Eu informo a sua Excelência, Sr. Presidente da República, que o ato de implementar a lei nº 13 de 2017, tem um pacote diploma que a gente prepara, e a nossa intenção final, a título de propriedade que o certificado RAI para o cidadão Sira, a gente precisa de decreto-lei todo o time, e decreto-lei todo o time, agora a gente tem o Conselho de Ministros. Decreto-lei ato implementa lei número Sanulo-Recentolo, barra de honra Sanulo-Recentito, maclei regime jurídico, ato for direito ba cidadão nacional Sira, nebe ocupa uma, nebe estrangeiro, Sira-Fusicela e Timor-Leste, no contrato arrendamento ho Estado. Sira nebe iha contrato de arrendamento do Estado, Estado hanuim ato fotitie uma Sira, né, foba itremá lo que itene cidadão Timor-Oan Sira, né, para fotitie certificado ba Cira. Né, foa segurança jurídica ba itene a cidadão Sira, fomos esperança va Cira, catar que Cira selo arrendamento va Estado, mai ve Cira la selo sa o atidete. Estado reconhece, Sira nebe direito, tamar nema, Estado se fotia titulo va Cira. Mas, hakele clolos, foba deta, residências, bens imóveis, ba itene cidadão Sira nebe, que o halo contrato de arrendamento, ro Estado. Ela o Sira, batu, rai, Estado uniano, reclama de nini arrendamento, depois de estar certificado, foba nilai. Ba decreto lei conabarezisto, cadastrais nebe, Conselho Ministro aprova ona, halo ona harmonização final, e a Ministério, Presidência, Conselho Ministro, roda lori baía, Gabinete Jurídico, Presidente República, roda retan promulgação, Rússi, Presidente República. Bem-vinda Ximenez, de Yemen.